Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vidinho Ai, pera Pra coleção de looks no provador que eu faço pra vocês todo mês O mês passado eu acho que eu não fiz, me desculpem Mas vamos lá fazer desse mês, minhas lindas E eu já percebi que tem muitos looks de festa já Nas lojinhas de departamento e tudo mais E eu pensei o seguinte Mês que vem eu vou fazer pra vocês looks de ano novo Experimentando looks de ano novo no provador das lojas O que vocês acham? Se vocês quiserem, coloquem aí, comentem a hashtag EuPermitoDeNovo, tá bom? Então é isso, meus amores, vamos cumprir o vídeo de hoje Gente, deixa eu olhar a datinha aqui Na Riachuelo eu fui dia 8 E na Marisa e na Renner eu fui no dia 10, tá bom? Então a Riachuelo, que é a que eu vou começar Eu fui lá na do Park Shopping Que sempre tem mais opções do que lá na do Taguatinga Shopping, tá bom? Quem sabe é de Brasília Vamos lá começar Gente, esse shortinho tá maravilhoso Eu achei lindo, ele parece uma saia Só que é um short preto E essa blusinha também, gente Eu levei ela pra casa porque eu achei ela linda demais Ela é toda de florzinha assim, gostei da corzinha Fiquei magra com esse look, gostei Olha, o short tava num precinho carinho Mas o tecido dele era bom Era R$ 79,90 E a blusinha tava R$ 59,90 Essa blusinha não, esse cropped Eu achei muito lindo Só vou ter que arrumar um sutiã pra usar com ela Porque o sutiã fica mostrando lá Eu nunca vou com um sutiã certo pra experimentar essas roupas Não é incrível Peguei essa jaquetinha, joguei por cima Gostei demais dela Eu queria a M dessa jaquetinha Só que só tinha a G Então ficou um pouquinho grande Mas eu gostei desse negocinho maior e tal Ela é um jeans rosa bem manchadinho Toda manchadinha E ela tava R$ 119,90 Jaqueta é sempre mais caro, né amor? Jaqueta jeans Esse nosso segundo look Não precisa usar esse look assim É porque eu montei lá na hora E foi o que deu pra trazer pra dentro Essa calça eu amei, gente Calça cara tipo de rica, sabe? Mas eu amei muito Ela é folgadinha em cima assim mesmo, tá? E ela tava R$ 119,90 É um pouquinho caro, né meu amor? Mas ela é bem bonita O tecido dela também eu gostei O pano dela E essa blusinha, gente Olha que fofa Eu amei demais Essa eu também levei Porque ela tava muito linda E ela também tava R$ 59,90 Mas calma que tem promoção, tá meu amor? Não sai daí ainda não Essa saia eu amei, gente Ela tava muito linda Mas a última que tinha lá era a G Eu peguei ela mesmo Depois eu faço uma pinçozinha ali E ela tava R$ 39,90 E essa blusinha azul também gostei demais Só que ela ficou muito folgada em mim Mesmo sendo a R$ 36 E ela tava R$ 69,90 Achei um pouquinho cara Mas vale a pena mostrar pra vocês As coisas que eu achei legal Falei dessa vez Não vou ficar olhando só pra esse não Vou mostrar as coisas boas Porque vai que tem gente Que não fica olhando pra esse também E quer comprar tudo que vai na frente Da menina Esse aqui, gente Esse aqui é os piores E os melhores looks no provador Porque esse aqui ficou feio em mim, viu? Ai, meu Deus do céu Não, Siri Não tô falando com você Encontrei algo na internet Sobre ficou feio em mim, viu? Esse aqui, ó Eu fiquei muito assim Capinha de bujão Eu não gostei não Essa roupa em mim Mas esse bichinho de ano é tão lindo, gente Ele tava R$ 59,90 E era de flamingozinho, ó Essas estampas dele é flamingo Eu acho tão lindo, ó Se ele fosse apertadinho assim na cintura Eu levava Que ia ficar mais bonitinho, né? Porque em mim não deu muito certo, não Essa saia Essa saia tava R$ 89,90 Eu gostei dela Porque tinha essa arara ali Achei bem linda Achei bem lindo o modelo Só que não levei, tá bom? E esse vestido de festa aqui, gente É aquele que você passa a mão assim E vira as lantejolas Eu vesti só pra mostrar pra vocês Porque em mim ele ficou tipo Cheinho assim também Não ficou desenhando couro Pra ficar bonitinha Eu não gostei em mim, não Mas ele é bonito Pra quem quer ir pra festa, ó Ele tava R$ 139,90 Eu gostei demais desse vestido Mas não no meu corpo Agora esse que é inclusive O que eu tô usando agora Esse aqui de estrelinha Gente, esse vestido é o mais lindo de todos Amei demais Eu devia ter pegado o R$ 38,00 Mas não tinha Só tinha o R$ 40,00 Então eu vou dar uma apertadinha nele também Mas tava muito lindo, gente Esse vestido é lindo Ó, acabei de fazer as fotos com ele Inclusive, vai lá no meu Instagram Que eu já postei o look dele, tá bom? Muito lindo o tecido Ele tem essa coisinha transparente assim Por cima e por baixo é o tecidinho Deixa eu ver quanto é que ele tava aqui Eu nem vi E eu achei o preço dele bom, gente Porque eu achei o tecido dele também muito bom Gostei Tava R$ 79,90 Agora bora lá pras promoções, gente Cês viram aí o preço, né? Tá naquela aba das promoções lá dentro E ela tava de R$ 59,90 por R$ 29,90 Eu já tava tão cansada de experimentar a roupa Que eu acabei nem experimentando essas aí Mas mostrei Essa outra aqui eu achei muito linda também Essa camisa E ela tava de R$ 89,90 por R$ 29,90, amiga Então corre lá Que às vezes ainda tem Gente, olha esse sapato aqui perfeito De R$ 119,90 por R$ 29,90 Só que tava R$ 38,00 Botei no meu pé achando que ia dar certo Deu? Deu no seu pé? Porque no meu deu não Meu pé é R$ 39,00 Fiquei tão triste, gente Que era o último que tinha lá Porque olha só Vai que você acha na loja Em alguma outra cidade que tem, meu bem Agora a gente vai para Marisa Que vocês tinham me pedido no último vídeo Fui lá na Marisa do Taguatinga Shopping E tinha muita promoção também Muita coisa barata Mas também tinha muita coisa cara Assim como nas outras lojas Amores, essa saia tava divina Ela tem esse negocinho de amarrar na frente Eu gostei demais, tá? Ó, a blusinha não é de lá da loja, tá? É a blusa que eu tava vestindo Mas eu amei essa saia Ficou super desenhadinha no corpo Ficou muito linda Tava R$ 49,99 Achei barato o preço Gente, essa saia aqui também tava muito linda Eu amei demais, gente Amei demais as saias lá da Marisa E o preço também eu gostei muito Essa saia tava R$ 25,99 Não é aqueles panos em fuleiro não, gente É pano bom, beleza? Olha essa aqui coloridinha Que fofes, amores Parece uma menininha, né? Ela não é igual aquelas outras que eu mostrei Apertadinha assim Ela é mais jogadinha E ela tava R$ 25,99 Muito barato pra saia Gente, saia pra mim Até R$ 50,00, R$ 60,00 Eu acho o preço excelente, tá bom? Lá na Marisa foi o lugar que eu pesquisei Tava mais barato assim Tinha mais promoção Ai, gente, passei toda aqui, menina Olha esse vestidinho Se eu não fiquei igual a menininha O tecido dele é bem diferente É tipo, parece um veludo Não é um veludo É um negócio diferente Quando você for lá na loja Passa a mão no tecido lá e me fala Como que é o nome desse tecido? Que eu não sei, não E ele já vem com esse cintinho rosa Gostei muito do jeito que ele fica no corpo Assenta bem Não tô achando por exemplo E o vestidinho tava R$ 49,99 Eu também acho barato Quando o preço de vestida é até R$ 50,00, R$ 60,00 Eu acho excelente Essa blusinha aqui eu também gostei demais, gente Esse cropped Eu só uso blusinha assim Eu gosto de usar blusinha acima E a calça lá em cima também do bico Que eu deixo mais magrinho A blusa tava de R$ 39,99 por R$ 19,99, tá bom? Gente, olha esse sapatinho também Eu amei Ai que fofes, amores Ó, o saltinho é assim larguinho E ele tava R$ 89,90 R$ 89,95 Eu achei o preço bom, gente O sapato é bem bonitinho Gostei E essa sapatilha também foi a que eu mais amei Por isso que eu filmei pra vocês Que eu achei ela muito fofinha E ela tava R$ 39,99 Só que o tecidinho dela não é muito bom não Agora a gente vai pra Rena E vocês sabem que a Rena é um pouquinho mais cara Do que as outras lojas, né? Meus amores Assim, vocês já devem estar acostumados Que o precinho é mais puro, né? Olha essas carteiras Tava tudo nessa faixa de R$ 19,99 E tava muito linda Olha essa, gente De guardar moedinha Que fofa Olha que fofinha essa da concha, gente Olha esse camisão Esse vestidão largo do Mickey A hora que você passa a mão assim no Mickey Ele vira a lantejoula também Achei muito linda E o preço tava R$ 129,90 Ela é mais carinha lá Mas eu gostei Pra quem gosta dessas coisas assim de brilho Que gosta desses lantejoula invertida E olha essa bolsa que linda Meus amores de apacaxi Só não levei Porque o precinho também não tá muito bom não R$ 89,90 numa bolsa Só uma vez na vida, né? Agora vamos pras roupas, amores Olha só que linda Gente, eu achei linda essa blusa O tecido dela é bem grosso É bem bom Você vai passar na máquina Não vai estragar, né? Assim espero E ela tem esse capuz atrás também Olha, achei ela bem linda, amores E ela tava R$ 59,90 Esse shortinho aqui eu também amei É um shortinho de veludo E ele tava R$ 79,90 Achei caro pro short Mas ele fica bem gostosinho no corpo Fica bem larguinho assim A vontade de você que gosta de ficar confortável na vida, Nuri Eu gostei dele Ele fica bem tipo Tchip, tchip, tchip Igual vocês tão vendo aí E eu gostei Gostei desse short Essa saia também eu gostei demais Ela é uma saia cinza escuro E deixa eu ver quanto que ela tava Tava R$ 59,90 Eu gostei dessa saia Porque é um tecido mais grosso também A gente tem que olhar o preço e o tecido, né? Não adianta pagar caro Pra um tecido velho fuleiro Que não adianta nada E eu coloquei essa camisa Vestida, esse camisão Não sei como é que vocês chamam aí Só que não ficou muito boa com a saia não Vou mostrar pra vocês sem a saia, né? Ó, essa daqui eu não usaria assim Só ele Porque ele é meio transparente Eu usaria com a calça leg por baixo Eu achei bonito, gente É bem diferente Só que também é um pouquinho mais cara, tá? Ela tem essa caveira aí Metade dela com lantejoula Fica bonito no corpo? Fica, mas... Tava R$ 89,90 Numa camisa O pano dela era bem fininho Acho que não vai ser muito bom, não Vestir esse vestido aqui Que já tão mostrando roupa de ano novo lá Só pra mostrar pra vocês Mas eu não gostei Porque ele fica enrugando aqui na barriga E parece que a barriga tá desse tamanho Mas ele é bem bonito assim Os detalhes dele Vestir só pra mostrar mesmo Mas eu não gostei do meu corpo, não Pode ser que fique bonito em você, amor Mas em mim não ficou Só que eu não filmei o preço do vestido, gente Não filmei o preço Mas eu acho que ele tava R$ 129,90 Esse caderninho eu tive que comprar, gente Olha que coisa mais tumblr, chique, bem Nossa, eu amei demais isso aqui Achei o preço dele um pouquinho caro R$ 29,90 num caderninho desse fininho Desses assim Mas eu amei demais Na hora que eu tava indo lá pra fila Você pensa assim Você passa ali, aquele tanto de coisa Ô, meu Deus Não era pra gastar mais Tô aqui gastando Esse planner aqui Eu também achei muito lindo, gente Tá escrito que é agenda Mas é tipo um planner, assim A divisãozinha dele é bem linda E ele é bem grandão Parece um cadernão E ele tava R$ 49,90 E agendas desse jeito Geralmente é mais caro mesmo Tá, amores? E esses foram os lookzinhos Das lojas de departamento Do mês de novembro Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Pra mim Três lojas que vocês querem Que eu vá da próxima vez E eu também tô querendo provar As roupas de ano novo Das lojas de departamento Que tem umas tão assim, né Vou provar todas, gente As boas e as ruins também Pra vocês Se vocês quiserem Dá bastante like Comenta aqui embaixo Hashtag Eu permito Pra eu fazer esse vídeo No mês que vem E é isso, meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Uuuuuh